O ex-presidente nacional do PT e deputado federal José Genuíno vai se recuperar de problema de saúde fora do complexo penitenciário da Papuda em prisão domiciliar provisória. A decisão é do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Ele quer também que uma junta médica analise o caso para definir se José Genuíno deve se tratar em casa ou num hospital durante o cumprimento da pena. Hoje o deputado passou mal e foi internado no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. A saída de José Genuíno da Papuda foi acompanhada por militantes do PT e representantes de movimentos sociais. Eles estão acampados em frente ao presídio para apoiar os condenados pela ação penal 470. Acampamento da Liberdade. O nome foi dado pelos militantes do Partido dos Trabalhadores e por representantes de movimentos sociais que passam por aqui diariamente. O local fica na calçada em frente à entrada do complexo penitenciário da Papuda, para onde foram transferidos José Dirceu, Delúbio Soares e José Genuíno. Pedro foi o primeiro a chegar. Está aqui desde sábado passado. Na luta pela justiça, ele comemorou, junto com seus companheiros, a saída de Genuíno. Com problemas no coração, o deputado deve cumprir prisão domiciliar. Aqui não é ambiente para ele se tratar, então agora continuar a luta. Primeiro pela anulação desse processo fraudulento, esse processo político que foi feito. Nós temos em plena democracia presos políticos, então nós temos que lutar agora pela libertação desses nossos presos políticos. E agora o José Dirceu, o Delúbio, vai estar no regime, de fato, no regime semiaberto. E esperar que o nosso companheiro Genuíno esteja em casa, com saúde e possa ser tratado da melhor forma possível. Mesmo após a saída de José Genuíno aqui da Papuda, os militantes prometem continuar acampados. Eles dizem que vão lutar ainda mais contra as decisões que eles consideram arbitrárias do Supremo Tribunal Federal. Os nossos companheiros foram sentenciados injustamente a um regime semiaberto e foram expostos a um regime fechado. Contrariando toda a lógica processual, toda a questão constitucional. E, portanto, nos solidarizamos e viemos aqui acampar e permaneceremos até que se cumpra esse pré-requisito essencial que é o regime semiaberto. A Central Única dos Trabalhadores acompanha todo o processo das prisões dos réus da Ação Penal 470. Para Wagner Freitas, presidente da CUT, a justiça não está sendo cumprida. Diferente do poder executivo, legislativo, que pode pressupor coisas, o poder judiciário é garantidor de uma efetiva construção de provas para punir alguém. Você não pode punir alguém, condenar pela presunção ou por presumir que ele é culpado. Isso causa uma instabilidade jurídica no país gravíssima. A criminalização que os movimentos sociais têm sofrido no Brasil intensificou-se muito depois da construção absolutamente não explicável da teoria do domínio de fato pelo Supremo, que criou a possibilidade de condenar sem provas. E condena sem provas o Zé Disseu, o Genuíno, condena sem prova o João Paulo Cunha e o Delúbio, mas condena sem prova e criminaliza todo o movimento social e sindical do Brasil. O deputado José Genuíno continua no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. Neste momento, ele está na UTI consciente e recebendo soro. A família acompanha os procedimentos. Mais cedo, o deputado José Guimarães, do PT, do Ceará, irmão de Genuíno, esteve no hospital. O ex-presidente nacional do PT está sob guarda de cinco seguranças, a Paisana. Até o momento, não foi emitido nenhum boletim médico oficial sobre a saúde de José Genuíno.